Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu e Flávia estamos indo fazer uma coisa muito, muito, muito especial A gente vai levar vocês lá com a gente, a gente tá muito ansiosos Então tem aí, o que vocês acham que é? É uma coisa assim, que dica que a gente pode dar? É uma conquista muito grande Uau, boa Já comentem aí o que vocês acham que é que eu quero ver quem que vai acertar Quem acertar eu vou curtir, vou responder e o Flávia também Bora com a gente Olha o luquinho dela Olha gente, hoje eu tô toda com a blusa que eu roubei da minha mãe de novo E é sobre isso Eita É Eita E aí, ó, eu falo que a gente é pobre, a gente não tem trinta almofadas. E toda vez eu posso pra você comprar, você fica... E aí, o que você achou? Decarar essa cama com isso aqui. Como é que eu faço pra ter... Tá melhor eu sentar. Eu tô sentada? Não, eu só tô lendo. Olha, quadros. O que você achou? Viu, ó, do jeito que eu falei, que eu queria ter hotel. Sim. Gente, eu acuditei. Muito top. Calma, não usa. Mas eu quero usar. Olha, uma pessoa que dá um cocô. Viu, ó, tem que ter esse troço. Vai ser assim, será? Sim, isso aqui, ó. Então é isso, gente. Eu não sei o que falar. Então, gente. O que vocês acharam? Comenta aí o que vocês acharam. O que você achou? Eu achei pequeno. Eu gostei. Mas assim, com o ovos planejados da outra cara, né? Porque daí tu fica um pouco maior. Olha, o sofá que você falou que não ia caber. Não caber, né? Não caber. Não? Não. Ele falou que era... Eu amei esse negócio aqui, ó. A fruta-cor me lembra sereia. E eu amo sereia. Eu quero isso aqui com certeza. E quero isso aqui, esse vira. Calma aí. Então o quarto... E quero um ar-condicionado também, lá. O quarto da gente não vai ficar ali, não. A gente fica... Não, o quarto que era aqui. Você tá me confundindo, eu não sei. Não, porque ele falou que não tem um L, né? Então esse L... Então foi isso, gente. Ficou bem bonitinho. Mas ele realmente é bem pequeno. Mas pra gente tá ótimo. Nossos gatos que agem como se nós tivéssemos um ano fora. Olha aqui. Onde você vai? Eu vou! Obrigada. Onde você vai? Esse aqui? Coitado.